oi gente e aí beleza olha nós aqui de novo tudo bem hoje domingão é domingão dia 7 de julho de 2019 é trazendo aí eu tô trazendo pra vocês aqui né dois modos bacana são dois modos bacana que eu tô trazendo pra vocês hoje que primeiro falar do mapa esse é o mapa estradas mortais super leve super bacana vamos fazer uma gameplay com ele rapidinho aqui e outra coisa apresentar um ônibus pra vocês aí já começando aí de novo os vídeos aqui gente lembrando aí né estou voltando ativo já resolvi o problema da internet aqui em casa tô só resolvendo agora a questão dos computadores mas já tá dando pra fazer eu improvisei aqui que o g27 chegou agora já temos o g27 aí como foi dito num vídeo anterior é hoje eu não tô gravando com a evica mas depois eu vou gravar com vocês vocês verem jogando aí com o g27 beleza combinado assim então vamo lá então hoje estamos aqui também eu quero apresentar pra vocês o mod bus eu vou aqui na esse é o kai apache vip tá gente vamos mandar personalização pra vocês conhecerem então vamo lá e ele não tem muita coisa então não vai ficar falando muito tempo então vamo lá é só um motor é só um chassi só né motos tem um também transmissão nós temos opções de seis marchas tá todas elas ok eu preferi deixar que veio é com automatic aqui não dá pra mano só pra fazer uma diferença aqui né é vamo lá interior só temos esse mesmo muito bacana gente olha o detalhe o ônibus ficou perfeito pinturas vamo lá o laura é meio doido sabe o que acontece ele vem com apenas duas pinturas que é dessa da cbml né e essa aqui da tingar aqui que eu fiz fiz mais três pinturas homenageando pelo horizonte nós fizemos aí azul tá com a linha 2101 ok gente daqui a pouco eu vou explicar isso aqui na frente ó porque ó eu fiz também o painel pra frente com 2101 você vai usar a pintura 2101 aí depois você vai lá no acessórios pra trocar o painel que daqui a pouco nós vamos fazer tá fizemos a pintura azul vamos dar uma voltinha pra vocês conhecerem legal eu fiz um beck bus também gente olha que legal ó propaganda do meu canal ó beck bus aí ó aqui doido pagando meu canal no beck bus tá igualzinho valorizante mesmo aqui nos beck os ônibus aqui tem o segundo é o verde aí ó olha olha que bacana é o número aqui 3302 tá lembrando que no painel também tem lá o número 3302 pra vocês colocarem tá ok gente pode tá colocando e o beck bus aqui homenageando o canal do matrix games ó olha que bacana o endereço dele aqui ó beleza vamo lá e o quarto só fiz né apenas três o quarto aqui nós temos a amarela ok com 5201 e aqui o beck bus homenageando o canal ea games beleza divulgando o canal ea games aí tranquilo olha que bacana o 5 em diante só tem até 5 né é tá em branco ainda pra editar eu tá fazendo a nova pintura de belo horizonte que ela é a azul e cinza para todas as linhas agora fica muito melhor né vou fazer a nova pintura em breve e colocar junto tá gente lembrando que vou baixar agora vou baixar só essa aqui tá ok acessórios opa deixa eu voltar pra uma cor bacana deixa eu colocar aqui ó deixa amarelo né que eu tô rodando amarelo lá bom ok acessórios nós temos apenas os pneus e as rodas ok as placas de copiloto e piloto que eu não uso tá e o painel letreiro aqui gente lembrando que ele só vem com alguns letreiros então eu fiz que é isso aqui 4493 central aí que que eu fiz olha aí que eu fiz gente 3302 essa aqui é 5201 então vou colocar 5201 2101 5201 tá aí ó 5201 tá tá lw games turismo por enquanto tá depois eu vou colocar uma essa linha mesmo em belo horizonte aqui eu vou pegar as linhas igual 3302 é nova pampura esse aqui é o fmg 2101 é o sion né então a gente vai tá arrumando direitinho depois aí ok então tá aí gente é eu não vou vou só confirmar aqui mas é que eu não vou comprar que eu já tenho um ano já tá lá inclusive esperando passageiros vai embarcar ok outra coisa gente tem mais um mod que eu vou tá divulgando junto aqui com as três são três modos né o ônibus com as esquinas que são dois modos tá o ônibus e mais as esquinas tá com todo dia gente lá embaixo até todos direitos crédito direitinho ao todo ônibus também embaixo na descrição aí o mapa é rotas mortales é que ele é um mapa não é brasileiro né tem apenas nove cidades deixa eu sair sair aqui vou então no mapa aqui rapidinho porque a viagem ela é pequenininha então temos apenas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove cidadezinhas lembrando que esses nomes são fictícios são só para localização ok bem pequenininho só que um detalhe as estradas são todas complicadas para quem gosta de simular isso não é um mapa simulação exata não você quebrar a folha mesmo que é para quem gosta de paulera gosta de um desafio bacana então esse mapa é pra isso tá um mapa bem bacana então vamos lá eu tô com passageiros esperando ali vou pegar alguns empregados aqui na escânia e vamos levar de hanover até bremen ok beleza vamos embora então vou fazer uma casa aqui questão do lado de fora ainda aqui ó olha que bacana então embarque embarcaram vamos brincar de ir embora né tudo pronto vamos começar e aí o que é a tosse gente não tô tô de cama tem uma semana já dedicado de cama não é assim depois porque eu tô com o bronco para eu morrer e me tinha conseguiu nem sair de casa precisa da ideia negócio tá tá bem bravo olha que bacana olha gente aí o mapa bem as duas vezes tem aí ó que eu estou daquela a parou né vamo embora a parou né vambora 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 nem esperou e acabei pegando na van ainda é um mapa bem pequeno mesmo tá bem levezinho gente não pesa nada mapa bem bacana eu cortando a contramão ali o mapa arrugem estreita ó ó e foi ó é cara corajoso demais né então gente voltando aí com nossos vídeos em breve em breve mais vídeos pra vocês inclusive tem uma viagem de mod boas aí que eu tenho que terminar né é 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 vixi já morreu pega agora vou até dar uma pausa olha como é que é isso aqui se eu caio lá em baixo já pode animar o caminhão ta encosta de qualquer jeito olha o perigo mas vamos olha o perigo Pra quem gosta de aventura, o MAPROAD, aí... Esse é o mapa, aí... Pode ter uma cidade lá embaixo, ó... A gente desabita pro fundo aí, é porque eu tô lá de velocidade... Fica falar que eu tô acima do limite de velocidade... Ixi, onde é que eu entro, né? Chegamos... Tudo certo! Aonde nós vamos entrar nessa nega aí? Chegamos aonde? Ixi Maria! Onde que eu tenho que chegar a carga? Ah, legal! É lá na cidade, eu vou ter que descer! Aí, que beleza! Erro no GPS, galera! Olha que que aconteceu comigo! Erro no GPS, rapaz! Erro no GPS, que louco, velho! Erro no GPS, que louco, velho! Lá no GPS, que louco, velho! Tá... virar aqui, né? É lá direto, lá em cima não vai dar, não! Já tem gente rebuzionando aí, na hora aí que beleza! Pera aí, meu irmão! Ó! Abatei em mim! O que? Estrada é estreita e tem como virar aqui não é o som ! 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 !! . 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 O que que acontece, eu vou deixar o link em baixo, de abaixo dos modos destaques, e o link para vocês lá para o blog do meu canal, e lá tem todos os listas, listagens novas, que ela é toda para 1.35, tá? Vocês vão entrar lá e fazer download, fazer download na parte de reboques e tráfego, ok? Lá tem ônibus e caminhão, né? Vocês podem entrar, tem mapas também lá, ó. Já passando na ponta 35, e assim vai. Caramba, velho, já não tenho terminado a game play, ó. Vamos descer essa serra, e o caminhão morreu, ó. Pegou. Olha só essas descidas, gente. Que difícil. Se vier carro aqui, nós estamos lascados, hein? Eu gosto de colocar esses postes aqui, velho. Parece que o carro esbarra mesmo. Esbarra em dois lá em cima. Ai, é o outro aqui. Quase com esse barulho. Cabe esbarrando, hein. Acabei com meu ônibus Que isso, detonei o ônibus todo Já morreu de novo O motor desse trem Estamos chegando agora Me imprime Rapaz, o GPS me julgou pras cobras Passa direto Não, mas é bem difícil Será que você pega nesse negócio O carro fica pesado Agora onde que eu tenho que ir Nessa história toda aqui? Rapaz, dá pra ficar perdido esse negócio aqui Não parece tomar as ruas Será que eu tenho que ir nesse pedacinho aqui ruim Aqui não pode não É bem bom se eu ver em cima das treituras aqui Que lugarzinho escondado Nossa, ó Nossa Que isso, nega, eu tenho que entregar esse fogo? Acho que eu achei ele Algum lugar por aqui Nossa senhora Olha onde eu tenho que entrar Rapaz, que lugar difícil Rapaz, que lugar difícil Vamos ver se eu consigo estacionar direito, né? Vou pegar aqui pra não dar erro Pra não passar vergonha E tudo isso que eu dou a ré com carga de passagem Daí dá problema É só vou pegar aqui pra não dar erro É só fazer o que eu tenho que fazer Olha, até o barulho Paralhado aí, né? Chupando a capa Acabei que fazer o que eu tenho Prontinho, pessoal, é isso aí, tem que marcar o pessoal, tá dando tchau pra mim já, né gente, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, mais uma Gameplay pro canal, né, há muito tempo que eu não postava nada, trazendo novidades pra vocês, em breve tem mais vídeos, beleza, obrigado pelo carinho, gente, se vocês curtiram o vídeo, me digam aí no comentário o que vocês acharam, beleza, da opinião de vocês aí, que eu acho muito satisfatório quando o pessoal, né, colabora com a gente aí nas ideias, dá umas sugestões de vídeo também bacana, beleza, eu vou ficando por aqui, meus queridos, até mais, e eu fui, valeu, até o próximo Gameplay, bye. Tchau, 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 tchau.